Olá! Cá estamos de volta com mais um Naftaluf pra vocês. E antes que vocês desistam do canal e deste programa por causa desse meu look um tanto quanto ridículo, essa brincadeira é apenas, né, às vezes eu gosto de fazer... faz tempo que eu não faço isso, né, mas teve uma época que eu fazia bastante no Naftaluf cosplay de personagens dos quais eu falo em cada vídeo, né. Me lembro, por exemplo, do vídeo sobre a novela Felicidade, em que eu esbocei um cosplay do personagem do Max Winter. E dessa vez, como o programa é sobre Roque Santeiro, estou fantasiado de Roque Santeiro quando ele volta pra Zabranca. Na verdade, isso é uma brincadeira. Eu não vou ficar vestido de Roque Santeiro, porque eu prefiro ficar vestido de Toninho Giló, já que o Roque Santeiro ainda nem apareceu na novela, né, e o Toninho Giló aparece dentro do começo, que é um personagem que eu acho muito simpático. Então, vamos ficar aqui com esse look meio Toninho Giló pra falar de Roque Santeiro. Pois é, gente, Roque Santeiro está de volta entre nós, estreou em reprise no Viva, no dia 4 de novembro, já lá se vão algumas semanas. E eu achei muito legal essa reprise, muito bem-vinda, e por isso que eu resolvi fazer um programa sobre o assunto. Reprise de Roque Santeiro, a verdadeira comemoração dos 60 anos da Globo pra abril de 2025. Mas, como o tempo urge, tem muita coisa pra ver, etc e tal, eu apenas vi a primeira semana dessa reprise, pra dar uma palhinha, pra lembrar algumas coisas e pra poder gravar esse programa. Vale dizer que Roque Santeiro, na versão original, em 85, 86, eu assistia bastante, às 8 e meia da noite, acho que já era 8 e meia, né, que entrava no ar. Eu era criança, mas eu estava lá, assim como muitos de vocês, então eu estava lá, testemunhei a verdadeira obsessão nacional, que se tornou Roque Santeiro em 85 e o comecinho de 86. Depois, a novela foi reprisada nos fins de tarde, em 91, né, até o comecinho de 92. Eu vi pouco essa reprise, não tive muito interesse. Depois, quando passou de novo, aí não vale a pena ver de novo, acho que em 2001, né, 2001, 2001, né. Aí eu vi menos ainda, porque eu trabalhava tarde, não via e tal. E, quando passou no vivo, eu também não vi em 2000, a primeira vez que passou, né, em 2011, 2012, eu também não vi Roque Santeiro. Vi assim, uns pedacinhos, né. Na verdade, eu só fui rever a novela Pra Valer na versão em box de DVDs, que foi lançada, 16 box, 16 box, 16 DVDs num box da novela Roque Santeiro, versão essa que foi lançada no mercado em 2009, né, foi a primeira novela que a Globo lançou em DVDs, lá no longínquo ano de 2009, há 15 anos atrás. Mas eu não assisti em 2009, eu assisti esse box, esses DVDs, em 2015, né, comemorando 30 anos da novela, né, fazendo a minha comemoração particular de 30 anos da novela. Agora a novela tá prestes a completar 40 anos, está de volta no Viva, mas eu não vou assistir inteira agora Roque Santeiro. Então eu assisti só uma semana pra gravar esse vídeo. E, portanto, estou aqui. Vamos lá falar de Roque Santeiro. Pois é, mas antes de embarcar no vídeo, vale citar uma questão, já que a gente tá falando de datas efemérides, né, por exemplo, eu falei que eu assisti Roque Santeiro no box em 2015, comemorando 30 anos da novela. E agora a gente tá às margens de 40 anos da novela e 60 anos de TV Globo, né, em abril do ano que vem, 2025. Inclusive, pelo que eu entendi aí da publicidade, essa reprise de Roque Santeiro que começou agora, e que se for realmente na íntegra, sem tirar nem pôr, ela vai terminar lá pra julho do ano que vem, seria uma reprise para comemorar os 60 anos da Globo, apesar da reprise sendo viva, ok? E a Globo, por sua vez, na TV aberta, anunciou a reprise de Tieta, não vale a pena ver de novo, agora pro comecinho de dezembro, que também, se a novela for ao ar na íntegra, na Globo, ela vai durar pelo menos até junho, julho do ano que vem. Apesar das polêmicas de pessoas que estão dizendo que vai ser uma versão picotada, vai ser isso, vai ser aquilo, mas enfim, a gente não tá aqui pra falar da reprise de Tieta, e sim de Roque Santeiro. Mas o que eu queria falar é que eu acho que as reprises de Roque Santeiro no Viva e de Tieta no Vale a Pena Ver de Novo, são muito bem-vindas, são vindouras e bem-vindas. Por quê? Porque elas sim são a comemoração dos 60 anos da Globo, e não o remake de Vale Tudo, que também está sendo anunciado como uma produção pra comemorar os 60 anos da Globo. Eu acho que esse remake não vai conseguir comemorar nada, pelo contrário, vai ser alguém passando com uma moto em cima do bolo dos 60 anos, né? Mas tudo bem. A moto da abertura de Roque Santeiro, né? Enfim, então na minha modesta e humilde opinião, mas que eu sei que muitos de vocês compartilham, a verdadeira comemoração dos 60 anos da TV Globo são as reprises de Roque Santeiro e Tieta. E tô certo ou tô errado? Eu ia falar tenho dito, mas a piada veio na hora, né? Tô certo ou tô errado? Pois é. Mas vamos lá, então dito isso, o que eu... Ah, eu já fiz um vídeo sobre Roque Santeiro aqui no canal há bastante tempo, em 2020, no começo da pandemia, falando sobre, analisando a novela, porque, eu não lembro qual era o gancho exatamente, mas eu resolvi fazer comentando o final da novela, né? A época que a novela passou originalmente, e o final, a disputa dos finais, e coloquei até uma reportagem do Fantástico com os atores da novela e o próprio Dias Gomes comentando o final da novela e tal. Uma matéria bastante interessante. É um vídeo bem popular aqui no meu canal, quem quiser assista. E um vídeo também que, na época, no calor dos acontecimentos políticos daquele momento, em 2020, era a época que a Regina Duarte estava envolvida com o governo Bolsonaro. E aí ocorreu todo aquele cancelamento da Regina, e isso era um assunto que é abordado no vídeo, né? Até hoje eu recebo comentários nesse vídeo de pessoas que elogiam o vídeo e outras que me jogam pedra, né? Dizendo que é um absurdo eu falar mal da Regina. Pessoas que acham um absurdo o que eu falo naquele vídeo em termos políticos, né? Enfim. Então, quem quiser, assiste aquele vídeo, tá? Que é muito bom. Mas esse aqui, eu não vou falar de política, quer dizer, não tem como falar de Rock Santeiro sem falar de política. Mas, de qualquer maneira, eu vou analisar a primeira semana de Rock Santeiro, as minhas impressões, nesse momento, final de 2024, revendo a primeira semana de Rock Santeiro na reprise do Viva. A primeira coisa que salta aos olhos é a qualidade da novela, né? A novela tem, assim, a concepção, a ideia é muito boa, a concepção da novela, o texto, diálogos, direção, segura, acertando o tom de sátira política, né? Uma paródia, a novela, né? Então, desde o começo, a novela é mostrada como uma comédia, né? Logo de cara, né? O elenco, muito bem escalado, né? Quer dizer, naquela época, as novelas tinham elencos bem escalados, né? Era raro as novelas errarem a escalação. É claro que acontecia, às vezes, mas não muito, né? E não na totalidade das novelas. Hoje em dia, a gente vê cada elenco que eu vou te contar, né? Aliás, o famoso remake que a gente falou, Vindouro, né? As notícias sobre a escalação de elenco são cada vez mais pavorosas, né? Mas, enfim, estamos aqui pra falar de Rock Santeiro. Deixa eu segurar a minha língua, né? Mas, enfim, o elenco de Rock Santeiro é muito bem escalado, né? Uma coisa, assim, impressionante. Você não tem um ator fora de lugar ali. Não tem, né? As pessoas são incríveis. Então, você vê o trabalho dos atores, né? A construção daquilo. Quer dizer, tudo se encaixa. Então, é uma novela muito bem produzida, muito bem concebida, pensada e executada de forma adequada às ideias e propostas da novela, né? Então, isso é muito interessante, né? Por isso que, Vendo Rock Santeiro Agora, a gente, mais uma vez, diz aquela frase que muita gente hoje não quer dizer ou não diz porque a gente hoje revendo tantas... Bom, quem curte ver novela antiga, né? E analisar... Então, a gente hoje tem muito mais novelas antigas à disposição, na Globoplay, na própria Globo Aberta, na Viva, etc, etc, etc. E aí, muita gente fica nessa coisa. Ah, não, as novelas antigas não eram melhores. Isso é uma impressão. É uma ilusão. Eu acho que eram melhores, sim. Eu vendo agora a primeira semana de Rock Santeiro, é incrível como isso é jogado na cara, né? Falar assim, as novelas eram melhores. Eram melhores. Não estou falando melhores de técnica, né? Não é isso. Às vezes a gente fala... As pessoas, não, mas hoje a câmera, não sei o quê. Não é questão de técnica. É óbvio e evidente que a parte técnica sempre vai melhorar com o tempo. Ela não vai regredir. Por quê? Porque os equipamentos vão melhorando, as condições técnicas e recursos de som, de imagem, de luz vão melhorando. Então, a parte técnica não tem como piorar. É impossível. Ela sempre vai melhorar. Então, não é disso que a gente está falando. E sim, da qualidade de concepção artística, de ideias, de criatividade, de como concretizar determinadas questões, né? Principalmente não padronizar as novelas, que hoje eu acho as novelas muito padronizadas, né? Eu já falei isso em outros vídeos também. Uma das razões que eu acho que, no caso da Globo, mas as outras emissoras também, né? Todas têm um padrão. A novela da Record, a novela da SBT, as novelas de cada emissora, elas têm um jeito de ser, hoje, e elas ficam todas iguais entre si. Parece que é a mesma novela, né? Com algumas semelhanças, algumas diferenças apenas. No caso da Globo, eu acho que o problema principal, eu já falei isso, é o Projac, né? Como tudo é feito no Projac, a partir de 95, 96, as novelas ficam padronizadas, né? As cidades cenográficas são sempre iguais, né? Por quê? Porque só se faz alguns retoques. Os cenários também são reaproveitados de uma maneira que fica, né? E aquela velha história que a gente já falou também, de que pra facilitar a marcação de cena, o movimento de câmera, a movimentação da equipe, os cenários são muito amplos, né? E isso eu acho uma coisa lamentável, né? Quer dizer, você vê uma novela onde todos os personagens, sejam pobres ou ricos, moram em lares imensos, né? Todo mundo tem uma sala gigante, ninguém mora num lugar pequeno. É meio absurdo, né? Então fica meio ruim, porque fica tudo meio homogeneizado, né? Pasteurizado. Em Rock Santeiro você não tem isso, né? A gente tem como eram feitas as novelas. Por isso que eu digo que eram melhores, porque eram mais criativas e mais bem pensadas, né? Essa concepção. Então você tem a casa do senhorzinho Malta. Então aí você tem a imponência do cenário, porque ele é um fazendeiro rico, que mora numa mansão. A casa da Porcina, que também é uma mansão, mas menor. Então ela tem um outro estilo, mas ela tem. A casa da família abelha. É pequena a sala da família abelha. Se fosse hoje, iam fazer o remake, se fizessem o remake de Rock Santeiro, a casa do Florinho da Abelha ia ser gigante a sala. Pra câmera deslizar nos trilhos, os personagens entrarem e saírem. E é isso que empobrece a criação artística. É nisso que eu tô falando. Não é técnica. É o conteúdo. É aquilo que a gente tá vendo na tela, né? Já que é uma obra audiovisual. Então é nesse sentido que eu acho que Rock Santeiro é um excelente símbolo, né? Uma novela feita há praticamente 40 anos atrás e que prova pra gente hoje que as novelas eram melhores. Essa é a minha opinião. Bom, e aí falando do elenco especificamente, né? Que a gente falou um pouco agora. Elenco bem escalado é outra coisa, né? Então as novelas do passado, elas tinham elencos muito bem escalados e a escalação não tinha medo, às vezes, de colocar atores desconhecidos do público, né? Assim, no sentido de não serem astros e estrelas, né? Então Rock Santeiro foi ousada em 85, às 8h30 da noite, em colocar determinados atores que quase nunca apareciam em televisão ou faziam pouca novela ou não faziam novela das 8h, né? Na época. E de repente eles estão lá, em papéis de destaque, brilhando, né? Nessa primeira semana, né? Analisando o que eu vi agora, os destaques de elenco que eu diria são... Bom, é quase covardia falar isso, mas Lídia Bronde, né? Nossa eterna musa, que tá sempre maravilhosa. E no caso de Rock Santeiro, ela tá muito bem, né? Ela tem um impacto, né? Então ela tá bonita, ela tá diferente. Ela tem uma composição diferente da Lídia, embora seja uma jovem rebelde, como outras jovens rebeldes que ela já tinha feito antes. Mas ela dá um tom diferente ali pra Tânia. Vale dizer que a atriz já nem era tão jovem, né? A gente supõe que a Tânia tem, sei lá, 20 anos de idade, por aí? 19, 20? Mas a atriz já tinha praticamente 26 anos, né? Mas ela faz muito bem esse papel, tá muito bem em cena. É uma pena que a personagem, como a gente sabe, depois ela dá uma caída, mas não é culpa da atriz, né? A personagem se perde um pouco e não tem um desenvolvimento tão interessante. Depois, na segunda fase, tem aquela coisa dela namorar o padre, né? O padre Albano e tal. Mas a Lídia segura todas as barras, né? Ela tá ótima e a personagem tem uma presença marcante nessa primeira etapa. Vale dizer que a Tânia é quase um remake da Thelma, de O Bem Amado, que era a Sandra Breia na novela, que também era filha rebelde do manda-chuva, né? Do coronel carrasco da cidade. No caso de Bem Amado, Sucupira, ela era filha do prefeito Odorico Paraguaçu. E aqui, então, a Thelma era filha do prefeito e aqui a Tânia é filha do senhorzinho Malta. Que, diga-se de passagem, o senhorzinho é um personagem também bastante parecido, em muitos aspectos, com Odorico Paraguaçu. Mas, enfim, destaco a Lídia Bronde. O Fábio Júnior tá interessante no começo também, tem um charme engraçado. Também é um personagem que se perde um pouco durante a novela, né? Não é tão marcante. Na verdade, esses dois personagens, Tânia e Roberto Matias, não fizeram o mesmo sucesso popular na época que outros personagens que acabaram roubando a cena. Mas, nessa primeira semana, eles estão muito bem. Gosto do Gerson Duvalho, o Everton de Castro fazendo o cineasta neurótico. Acho que é porque eu me identifico com ele, né? Iona Magalhães, interessantíssima, carismática, ali nesse começo de novela. Quem mais? A Família Abelha, que é ótima a todos, né? O prefeito, a mulher e a mocinha. E o professor Astromar, que é desse núcleo também, né? Então, vale destacar o trabalho do Ari Fontoura, da Luísa Mafalda e da Lucinha Lins, que eu gosto muito. E do Rui Rezende, como o professor Astromar. Vale dizer que a Luísa Mafalda tinha acabado de sair de corpo a corpo, né? Ela emendou uma novela na outra. Corpo a corpo tá no ar também aí na reprise, né? Enfim, que mais que tem de bom? Ela tem muita coisa boa no elenco. E, claro, a Regina Duarte se destaca como a Porcina. Realmente um trabalho que, na época, surpreendeu as pessoas, porque a Regina não tava acostumada a fazer esse tipo de personagem caricato, né? Depois também ela ficou meio presa na Porcina, né? Porque a Raquel de Vale Tudo é uma variação da Porcina, quase, às vezes. E a Maria do Carmo de Rainha Sucata, principalmente, né? Mas tudo bem. Então, Regina Duarte e o Lima Duarte também, né? Segurando todas nesse momento em que o Rock Santeiro, protagonista da história, ainda nem apareceu, né? Lembrando que eu estou vendo só a primeira semana. E também quero destacar o trabalho do João Carlos Barroso, esse ator tão simpático, já falecido, que eu homenageio aqui o look dele de Toninho Giló, que é um personagem muito legal. Eu diria que é o melhor personagem da carreira do ator, né? Nessa novela. Vale dizer também que ele ia fazer o personagem na versão original, em 75, né? Na versão de 85, tem quatro atores que realmente iam fazer a novela com aqueles papéis e que fizeram. Iam fazer em 75 e fizeram em 85. Quem são eles? Lima Duarte como Senhorzinho, Luiz Armando Queiroz fazendo o Tito, o Toninho Giló, João Carlos Barroso, e aí o Vaninho fazendo a Mina, né? Fora isso, a gente tem a Elisângela, que é a Cetânia, e que nessa nova versão aparece como Marilda. Ainda não apareceu. E qual que é a outra pessoa que ia fazer? Ah, o Milton Gonçalves, que seria o padre na primeira versão, que não tinha nem o nome de Padre Hipólito, acho que era outro nome, Padre, não sei o quê, mas ele não fez, e aí, né, a novela não foi feita, e nessa nova versão o padre virou Padre Hipólito, que é interpretado pelo Paulo Garacindo, e o Milton Gonçalves aparece mais à frente como promotor público, né? O promotor de gravatinha, como o senhorzinho fala. Vale dizer ainda que o Dias Gomes tinha, antes de Rota Santero, ele tinha ficado cinco anos escrevendo o seriado bem amado, inspirado na própria novela, né? Seriado que foi ao ar de 80 até final de 84. Com o fim do seriado, no ano seguinte, alguns atores do seriado foram transportados pra novela Rock Santero. É o caso do Lima Duarte, do próprio Paulo Garacindo, quem mais? Tem mais gente, né, também, que foi pra lá, né? Não lembro agora, mas... Pois é, e falando um pouco dessa questão do remake, Rock Santero ser uma espécie de remake, né, não é exatamente isso, né, mas uma nova versão, já que a primeira foi censurada e interrompida, né, foi abortada. Então, eu nem vou entrar muito nesse mérito, porque a história é muito conhecida, todo mundo já sabe, né, então, quem não sabe, pesquisa, porque tá em todos os lugares. Tem livros sobre o assunto, sites, tudo, tem tudo, né? Então, mas só pra resumir, pra quem não sabe, pra quem tá chegando agora, Rock Santero, uma novela do Dias Gomes, na verdade, foi escrita, ele começou essa novela no começo dos anos 70, adaptando uma peça dele próprio, O Berço do Herói, peça essa que foi censurada pela ditadura militar no ano de 1965, se não me falha a memória, acho que é 65. O Berço do Herói, a história, no teatro, né, que foi proibida, é a história do Rock Santero, mais ou menos, com algumas diferenças, né? A diferença é que lá, o Rock, ele não é uma figura ligada à igreja, como no caso da novela, né, porque ele tinha sido sacristão e era fazedor de santos, né, Santero. No original, O Berço do Herói, o personagem é uma pessoa do exército, né? Então, não à toa, a ditadura cancelou a peça, proibiu a peça. E aí ele volta, tal, não sei o quê. Enfim, O Berço do Herói foi proibida, muito que bem. Dias Gomes, então, resolveu adaptar, por baixo do pano, a peça dele, proibida, pra novela Rock Santero. Porque ele já tinha feito isso em O Bem Amado. O Bem Amado também era uma peça de teatro, que também tinha enfrentado problemas com a censura, que era o nome, agora eu não lembro, falei isso no vídeo que eu fiz sobre O Bem Amado, eu acho que o nome da peça é O Dorico e os Mistérios do Amor e da Morte, não sei o quê, uma coisa assim. Que é uma peça dos anos 60, que chegou a ser montada, depois foi proibida, papapã. E aí o Dias Gomes adaptou pra novela com o nome de O Bem Amado, em 73. Foi a primeira novela Cores do Brasil, a primeira novela Cores da Globo, no horário das 10 da noite, durante o ano de 73. A novela do Dias Gomes foi um grande sucesso. Aí o Dias escreveu outras novelas pro horário das 10, porque na época ele fazia parte do time, do seleto time intelectual, dos autores que faziam novelas pras 10 da noite. Novelas mais ousadas, aquilo tudo que a gente já falou também aqui em vídeos do Grito, do Rebu, etc. Então ele fez O Bem Amado, depois veio a novela Os Ossos do Barão, do Jorge Andrade, aí ele fez o Espigão, que inclusive entrou recentemente também na Globoplay. Depois do Espigão veio o Rebu, e aí se fosse pra vir o Dias, ele ia fazer uma... Não veio, porque ele já ia pro horário das 8. Então depois de ter feito O Bem Amado e o Espigão no horário das 10, ele foi promovido pro horário das 8. Por que promovido? Porque o horário das 8 era o filé mignon, o grande horário da emissora. E aí o Dias então estrearia no horário das 8 com o Roxanteiro, em 75, então seria 75, 76, mas a novela foi proibida pela censura, porque a censura... Bom, a novela já tinha, parece que, 50 capítulos escritos pelo Dias, 30 gravados e 20 editados, quando a censura proibiu a novela no dia da estreia, praticamente. Foi um grande queerequeque na época, porque a censura descobriu que o Dias Gomes estava enganando os militares, porque, segundo a lenda, e está também documentado em livros e outras pesquisas, que o Dias Gomes estava falando no telefone com um amigo, o Nelson Werneck Sodré, e aí ele dizia que estava enganando os militares porque ele estava adaptando o Roxanteiro, o berço do herói para o Roxanteiro, sem os militares saberem que era uma adaptação da peça que tinha sido proibida. Só que o telefone do Nelson Werneck estava grampeado, os militares estão descobrindo a farsa, e, com muita raiva, Possessos cancelaram a novela, sem dó nem piedade. Muito que bem. Aí a gente já sabe, a Janete Clare, mulher do Dias Gomes, foi convocada para escrever às pressas uma novela com a mesma equipe e elenco, e essa novela veio a ser Pecado Capital, e o Dias Gomes voltou para o horário das 10, e fez, no ano seguinte, em 76, Sara Mandaya, uma novela que tem muito a ver com o bem-amado, mas também muito a ver com a Roxanteiro que não pôde estrear. Por exemplo, a coisa do lobisomem, que em Sara Mandaya é o papel do Arifontoura, o homem que se transforma no lobisomem. Então, algumas coisas de Roxanteiro ele aproveitou em Sara Mandaya, novela que foi para as 10 horas do ano seguinte, e ele continuou no horário das 10, depois em Sara Mandaya ele fez o quê? Sinal de Alerta, também às 10 da noite, e depois, com a extinção do horário das 10, ele foi para os seriados fazer o bem-amado, como a gente já disse, e depois, então, ele veio a ideia, já com o fim da censura, com o próximo fim da censura e o fim da ditadura militar no início de 85, resolver, a Globo resolveu fazer Roxanteiro finalmente, vamos fazer, 10 anos depois, agora a gente pode. Mas, também segundo o consto, o Dias Gomes não se interessou, não quis fazer, não estava mais afim de fazer aquilo, estava em outra, e como o próprio Agnaldo Silva também já falou várias vezes, agora, inclusive no livro dele novo, na autobiografia que ele lançou esse ano, o Dias não estava interessado na novela. Então, ele passou a bola para o Agnaldo Silva, que adaptou os primeiros capítulos que o Dias tinha escrito lá em 75, claro, tinha que atualizar aquilo, modernizar, etc. Então, o Agnaldo Silva adaptou os capítulos que já existiam escritos desde 75 e continuou escrevendo novela. Mas, por que eu falei tudo isso? Ah, só para falar que tinha, para quem não sabia que a novela Roxanteiro era para ter sido feita em 75, mas só foi em 85 e tal. Ou seja, ela seria em 75, 76 e foi em 85, 86. Mas eu lembrei porque eu queria falar isso. É porque aí eu vou ter que falar de novo do famigerado remake que vem por aí. Vamos lá. Bom, a questão é a seguinte, o que eu queria dizer é o seguinte, tudo tem sua hora, tudo, inclusive as obras artísticas, tudo tem sua hora certa de acontecer. E, às vezes, a hora que a gente quer não é a hora certa. Agora eu estou quase esotérico aqui, estou meio autoajuda. Mas, de verdade, às vezes não é a hora certa. Às vezes a gente pensa que um projeto é para acontecer naquela hora, mas não é. O momento certo desse projeto é lá na frente, ou então não vai acontecer nunca, sei lá. No caso de Roxanteiro, é claro que eu não apoio a censura da ditadura militar, Deus me livre, não apoio censura nenhuma e muito menos ditadura alguma. Mas o que eu quero dizer é que, para Roxanteiro, acabou sendo bom a novela ter sido proibida. Por quê? Eu aposto e ganho, tudo bem, nunca saberíamos, nunca saberemos, mas eu acho que a novela não teria feito sucesso em 75. Ou, pelo menos, não o sucesso que fez em 85. Por quê? Porque em 75 o Brasil era uma coisa específica, a novela não ia conseguir se desenvolver do jeito correto porque ela ia ser, mesmo que ela estreasse, ela ia ser muito perseguida pela censura durante todo o tempo. O Dias Gomes não ia conseguir. Se às 10 da noite, com O Bem Amado, a censura já tinha implicado com várias coisas da novela, imagina às 8 com Roxanteiro, que naquela época as novelas eram às 8. Eram muito mais vistas e, portanto, muito mais visadas pela censura. Por quê? Porque a censura não queria que determinadas coisas fossem ao ar às 8 da noite e não tinha muito mais gente assistindo. Então, a novela não teria funcionado, não teria dado certo, ela teria sido perseguida e transformada num Frankenstein pela censura da ditadura militar. Não teria feito o mesmo sucesso. Por que a novela fez sucesso em 85? Porque era outro Brasil em 85. Era outro mundo, era outro Brasil, era outro Globo e era outro autor. Por quê? Porque o Agnaldo Silva provou, não só com Roxanteiro, mas depois, nas outras novelas, que ele tinha o pique certo pra fazer novela das 8, das 8 e meia, que seja, das 9, pra agradar o público de uma maneira mais popular. O Dias Gomes era mais intelectual, são estilos apenas. O Dias era mais político, mais intelectual. O Agnaldo Silva soube mostrar isso em Roxanteiro e depois, que ele conseguia contar uma boa história, inclusive com tintas políticas, políticas, mas com um humor mais popular e mais comercial e mais acessível. O Dias não, o Dias era mais hermético, por quê? Muito intelectual, muito racional. Como o próprio Dias Gomes, o Agnaldo já comentou, o Dias tinha um objetivo com as suas novelas, pregar o comunismo, o socialismo. E o Agnaldo Silva fala isso sem nenhuma crítica, apenas uma constatação, não dizendo se é certo ou errado, apenas uma constatação. Dias Gomes é um autor profundamente político que faz as suas obras com um caráter socialista mesmo, e de crítica política mais acirrada. O Agnaldo Silva, não, ele é um contador de histórias mais popular, por isso que ele conseguiu fazer tantas novelas depois, não só o Roxanteiro, de grande aceitação popular. Então, Roxanteiro não teria tido o mesmo sucesso em 1985. Por isso que tudo tem sua hora. Então, é por isso que a gente tem que dar um alerta para os fazedores de remake do mundo, que não adianta fazer remake. Por quê? Porque cada obra acontece de acordo com o seu período, tem a ver, não é o texto só que está em jogo, é todo o contexto, é todo o ambiente, é todo o environment que está junto. É o elenco, é o Brasil da época, é o público da época, é a Globo da época, é tudo da época. Por isso que não adianta fazer remake, não funciona. É um erro, sempre, mas não adianta falar isso para os cegos e surdos do castelo. Outro dia, um Silvio de Abreu deu uma entrevista num canal aí do YouTube, onde ele dizia isso, que eu já falo há mil anos, e agora o Silvio falou sobre Guerra dos Sexos, o famigerado remake que ele cometeu em 2012, 2013. Claro que ele só falou isso agora, depois que ele já não está na Globo, porque na época ele não falava. Mas que bom que ele deu o braço a torcer agora que o remake foi um erro, e ele falou exatamente isso. Não dá para fazer remake, porque tem muita coisa em jogo, principalmente a época, o contexto em que aquela obra é feita, que é sempre muito diferente. E é por isso que eu acho que Roque Santeiro não teria feito sucesso em 75, e ela aconteceu na hora certa, em 85, para fazer o sucesso que foi, e o marco que foi, e que é, até hoje, na teledramaturgia nacional. De qualquer forma, seja como for, com Dias Gomes e o Aguinaldo Silva, vale dizer que os dois são responsáveis por essa questão muito importante nas novelas brasileiras, que é a coisa do regionalismo, da coisa do sertão, da questão do Nordeste, e do realismo fantástico, que ambos colocaram nas suas novelas. Então, o Dias Gomes teve essa marca em O Bem Amado, na própria Roque Santeiro, e Saramandai. Já o Aguinaldo Silva entrou com isso em Roque Santeiro, e depois fez outras novelas na mesma linha, Tieta, Pedra Sob Pedra, Fera Ferida, Indomada e Porto dos Milagres. Depois ele abandonou esse estilo e foi pra outra coisa. Então, quer dizer, na verdade, os dois têm essa importância enorme de ter colocado essas características nas novelas brasileiras, uma marca importante num certo período da história das nossas novelas. Eu nem vou entrar no mérito da briga dos dois, como se sabe também, durante Roque Santeiro, em 1985, eles brigaram, afinal de contas, o Dias Gomes, quando viu o sucesso enorme de Roque Santeiro nas mãos de Agnaldo Silva, quis pegar a novela de volta e escrever o final. E aí foi um grande arrancarrabo, como diz o Agnaldo Silva, uma coisa pública na época, saiu na mídia, saiu na imprensa. E eu não li as autobiografias dos dois. O Dias Gomes lançou sua autobiografia, apenas um subversivo, em 98, aos 76 anos de idade, um ano antes de morrer. Eu não li, não sei se ele fala dessa briga lá. E o Agnaldo Silva lançou, por sua vez, lançou a autobiografia dele agora, esse ano, em 2024, aos 80 anos, meu passado me perdoa. Então, eu também não li. Mas eu já sei que nessa autobiografia ele fala dessa briga. Ele detalha essa briga com o Dias. E eu, particularmente, com todo o respeito ao Dias Gomes, eu acho que eu estou mais para o lado do Agnaldo nessa história, porque eu acho que pelos argumentos que ele coloca, ele estava com a razão. Eu acho que a situação foi um pouco aquela mesmo. O Dias não estava muito interessado da novela. E quando a novela virou aquilo, aí ele quis retomar a autoria dele e retomar aquilo para ele. E aí, ele acabou vencendo a parada e ele escreveu os últimos capítulos, acho que os últimos 30 capítulos, mais ou menos, 30, 40, da novela. Inclusive, na minha visão, não sei muito bem, o Dias Gomes preferia que a novela tivesse um final, nesse ponto eu concordo com o Dias, aí eu concordo com ele. ele queria que a novela tivesse coerência com a proposta, o final da novela tinha que ter coerência com a proposta inicial, que era fazer uma crítica ao Brasil e dizer que o Brasil não mudava, que as coisas ficavam as mesmas e que os poderosos e criminosos ficavam impunes. Por isso que a porcina fica com o senhorzinho no final, etc. Já o Agnaldo Silva, tudo leva a crer que se dependesse dele, o final teria sido a porcina fugir com o rock, porque o Agnaldo pode ter essa tendência mais romântica, muitas vezes, que é própria das novelas. E o Dias, não. O Dias já era um autor que vinha do teatro, apesar que o Agnaldo Silva vinha da literatura e do jornalismo. Mas, enfim, de qualquer forma, os dois têm, claro, a sua importância nessa história toda. O que mais que eu quero falar de Rock Santeiro? Tá grande o vídeo já, né? Vamos acabar? Só falta mais uma coisa. Ah, lembrei o que eu quero falar. Tem uma coisa que eu achei fascinante nessa vez que eu revi a novela, que eu revi a primeira semana, e olha que eu só revi a primeira semana. É por isso que Rock Santeiro é um clássico, né, gente? Como diz o Ítalo Calvino, o que que é um clássico? É uma obra que, cada vez que você vai rever, ela tem mais coisas novas pra te dizer. Sempre vai ter, né? Aí isso é um clássico. Rock Santeiro é um clássico. Pra mim, que sou hoje um cineasta, é engraçado como, agora, revendo essa primeira semana, eu me identifiquei com uma série de questões ligadas àquele núcleo do cinema. Afinal de contas, eu trabalho com isso. E aí isso me saltou mais aos olhos pra mim. Em 2015, quando eu vi a novela no box, eu já trabalhava com cinema, mas eu não lembro disso ter me marcado. Dessa vez marcou muito, né? Eu me identifico com o Gerson Valle em vários aspectos, vários mesmo, do que a gente vê dele ali. E é interessante como a novela, ela faz uma ligação com o cinema brasileiro, né? De certa forma, já na abertura, né? A música de abertura do Moraes Moreira, que eu gosto muito, já começa com a letra Fazer uma referência explícita a um grande clássico do cinema novo, o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, de 64. Filme esse também, né? O próprio Glauber Rocha foi um símbolo também de um cinema de resistência, contra a ditadura militar, etc. E a novela tem no elenco três atores que participaram desse filme, o Alton Bastos, Iona Magalhães e Maurício do Vale, né? Então, acho que tem essa ligação. Ao mesmo tempo, a novela faz algumas referências cinematográficas bastante interessantes, né? Ao longo de toda a novela, né? Além de algumas cenas que são citações explícitas, né? Como o momento que a porcina, criança, dá uma de Scarlett O'Hara e fala jamais sentirei fome novamente. A própria porcina é um pouco Scarlett O'Hara, né? Uma mulher voluntariosa, mimada, que quer tudo o que quer na hora que quer, né? Uma mulher mimada, infantilizada, como é o caso da Scarlett, né? No vento levou. Outras coisas, mas o final, né? Que eu já comentei no meu outro vídeo que é uma referência explícita à Casa Blanca, né? O grande clássico do cinema americano. Mas eu também verifiquei nessa semana algumas outras referências. Por exemplo, aquela coisa do nariz da estátua que cai e eles têm que achar o nariz. Aquilo, pra mim, é uma referência direta a um filme que, já na primeira versão da novela, já devia ter isso, né? Que é o filme O Dorminhoco, de Woody Allen, de 73. Que também é uma comédia política, uma sátira política, embora futurista, né? E aí tem uma história lá que eles têm que achar o nariz do líder político da região. Então, e aí o nariz some, eles têm que achar o nariz, né? E no final, o nariz é achatado por um rolo compressor. Isso no filme, né? Como o filme é de 73, estrelado pelo próprio Woody Allen com a Diane Keaton, não é estranho imaginar que o Dias Gomes possa ter se inspirado nesse filme do Woody Allen pra fazer esse entrecho do nariz da estátua, que some lá na primeira semana da novela. Mas uma outra referência interessante do mesmo ano de 73 é o filme A Noite Americana do cineasta francês François Truffaut, um filme francês que eu amo, né? Já vi milhões de vezes e que é de 73. Então também o Dias Gomes pode ter muito bem se inspirado nesse filme, já que foi um filme badalado na época, ganhou até o Oscar de melhor filme estrangeiro em 74 e que conta a história do quê? De uma equipe de cinema que tá numa cidade, numa cidade cenográfica, fazendo um filme. A Noite Americana é a história da filmagem desse filme, com todas as suas agruras, né? O ator principal apaixonado nos bastidores por uma outra mulher e é todo galã e vaidoso e não sei o quê. A atriz principal casada com um homem ciumento, tem uma relação com o cara. Então várias coisas, o diretor enfrentando todos os tipos de peripécias, dificuldades, mudanças de elenco, problemas, mudanças do roteiro, mil questões, cobrança, problema de dinheiro, problema de produção. Enfim, A Noite Americana é um filme incrível, com o qual eu me identifico muito e acho que qualquer cineasta que se preze quando vê esse filme vai se identificar. E eu acho que ali a equipe do Gerson do Vale, todo aquele núcleo do cinema, tem muito a ver com A Noite Americana. Como o filme é de 73, como eu disse, eu não descarto a hipótese do Dias ter se inspirado nesse filme pra criar o núcleo do Gerson do Vale. E só pra arrematar essa parte do cinema, o primeiro capítulo da novela, pra mim, termina com uma metáfora que aí foi uma leitura minha, não sei se isso foi pensado, mas o capítulo termina com a Porcina invadindo a filmagem e arrebentando tudo com o jipe dela. Então, quer dizer, pra mim, parecia uma metáfora de que a televisão, com a força que tinha naquele momento de 85, é o auge da Globo, do poder da Globo nas novelas, na metade dos anos 80, e a televisão, então, tava matando o cinema brasileiro porque as pessoas não estavam. Já naquela época, o cinema brasileiro sofria uma crise de público nos anos 80, então essa cena da Porcina passando com o jipe em cima de tudo, é quase uma metáfora. A televisão, já que Regina Duarte era e é ainda um nome muito forte ligado às novelas brasileiras, então é a televisão, as novelas passando em cima do cinema brasileiro, destruindo, esculhambando o cinema brasileiro. O primeiro capítulo de Fox Antero termina assim, interessante, né? E aí a gente tem uma coisa interessante, né? Essa dicotomia entre o velho e o novo. O assunto central de Fox Antero é esse, né? É a disputa entre o velho que quer se manter no poder como sendo o velho geral, né? Vários velhos, várias coisas e atitudes e políticas velhas que querem permanecer no poder contra o novo que tá chegando, né? Então esse é o tema da novela. E no caso da equipe de cinema, interessante como, olhando agora, o retrato que eles fazem dessa equipe, né? Ela, ao mesmo tempo que é antigo, porque hoje em dia as equipes não são exatamente assim, fazer cinema no Brasil mudou muito também, né? Na época ainda era cinema com película, era muito mais caro, muito mais complicado, muito mais difícil tudo, né? As equipes, toda a questão que é mostrada ali, a própria palavra fita, né? Que se falava, hoje ninguém mais fala isso, né? Durante muito tempo se falou fita, né? Como um filme. Ah, é o pessoal que veio fazer uma fita de suspense. Ah, é o pessoal que veio fazer a fita aqui em Asa Branca, não sei o quê. Fita, né? Era o nome que se dava a um filme. Ah, eles estão fazendo uma fita, né? Era uma fita, embora o cinema não era feito de fita, né? Era uma película fotográfica. Mas, de qualquer forma, a fita era uma gíria, né? Hoje ninguém mais fala fita, né? Ninguém fala, tô fazendo uma fita. Você fala, tô fazendo um filme logo. Então tem muita coisa que aparece ali do cinema, da equipe de cinema que já ficou obsoleto. Por outro lado, algumas coisas continuam iguais, como a eterna dificuldade de se fazer cinema no Brasil, principalmente pra quem é um cineasta autoral, como é o caso do Gerson do Vale, ali, né? Que quer fazer a grande obra, não sei o quê. Tem esses delírios de ambição artística, intelectual, criativa. Então o cinema brasileiro continua isso, né? É muito difícil fazer cinema no Brasil e o cinema brasileiro continua vivendo de pequenos surtos, ciclos e milagres, como o recente Ainda Estou Aqui, o grande destaque do momento no cinema brasileiro, né? Então, é interessante essa questão de ver o antigo e o novo. Até uma cena com o Padre Albano e o Padre Hipólito muito boa, no capítulo 5, me marcou agora nessa primeira semana de rock, que é a primeira cena do Padre Albano, né? Quando ele aparece na novela e vai conversar com o Padre Hipólito dentro da igreja. E aí, veja como a direção é inteligente, como a concepção da cena é genial, né? O Padre Hipólito, ele fica em cima, né? No altar. E o Padre Albano embaixo, ele não chega a subir as escadinhas, ele fica embaixo. Então, o tempo todo o Padre Hipólito está em cima como poder estabelecido, né? E o Albano embaixo, né? Como alguém que está chegando, que está lá embaixo mas que quer mudar as coisas. E o diálogo deles é exatamente sobre isso, né? O Padre Hipólito criticando o Padre Albano porque ele é jovem, porque ele não usa batina, porque ele se exibe pelas ruas como um playboy, né? Anda de moto, não sei o quê. E aí, o Padre Albano muito tranquilo, sorridente e brincalhão se diverte, né? Com a rabugice do Padre Hipólito. E no final ele dá a mão para o Padre vamos lá, Padre, vamos ver a inauguração da estátua aí, o Padre. Não, obrigado, não precisa, eu tenho o meu guarda-chuva. Quer dizer, o Padre Hipólito, o antigo, ele se recusa a ser conduzido pelo novo Padre. Ele quer ir sozinho com o guarda-chuva dele, né? Então, essa cena é muito forte, é muito simbólica, uma cena simples e que diz muito, né? Sobre essa coisa do velho contra o novo, o novo contra o velho, o novo sempre vem, como diz a música do Belchior. Então, a novela é sobre isso também. E é por isso que eu digo que essa disputa do velho e do novo leva a gente de volta para o tema dos remakes, né? Quer dizer, vale tudo uma novela atual? Quando a gente assiste, tá, atualíssima em muitos aspectos. Rock Santeiro também, né? Então, atualidade essas novelas têm, mas isso não significa que elas devam ser refeitas. É por isso que muito mais interessante e rico quando a gente encontra uma obra que está atual é reprisar a obra e não fazer de novo, porque não é esse o caminho. Mas, enfim, eu falei que eu não queria falar do familiar do remake e acabei falando muito, né? Mas é porque o assunto vem à tona justamente porque Rock Santeiro está aí, já se aventou remakes de Rock Santeiro em outras épocas, era bem que desistiram, né? Pena que não desistiram desse outro que vem por aí. Mas, enfim, essa é só a minha opinião, tá? Esse é apenas o meu canal, meu humilde canal no YouTube. É só o que eu posso fazer, dar a minha opinião aqui, minha contribuição, me comunicar com vocês que assistem ao meu canal, aliás, se inscrevam no canal, continuem assistindo, mandando críticas, comentários, sugestões, vou responder todas muito em breve. E é isso, estou aqui. Eu ainda estou aqui. Até a próxima.